Bem-vindo, Libra! Obrigado por ouvir sua leitura de 5 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada! Mercúrio e Saturno compartilham uma doce aliança esta manhã, querido Libra, lembrando que organização e trabalho duro permitirão que você manifeste transformações dramáticas. As oportunidades de cura se manifestarão no final da tarde, quando o sol de ares e queiram unir em forças, especialmente no que diz respeito aos assuntos do coração. Se você está em um relacionamento, use essa energia para defender suas necessidades enquanto reconhece as de seu parceiro. Um burburinho vai encher o ar esta noite quando a lua cheia nascer em seu signo, marcando a desculpa perfeita para fazer algo divertido ou tratar-se de algum autocuidado sério. Você fará todos os esforços para resolver uma questão central que está dominando sua vida agora. As chances são altas de que você se afaste de suas obrigações sociais e até financeiras para cuidar disso. No entanto, você deve saber que a pressa não resolverá nada de maneira construtiva. Paciência é a chave aqui. É hora de levar a sério suas finanças, Libra, então aperte os cintos porque, para passar pelas próximas semanas, você precisará colocar em prática suas habilidades analíticas eficientes. Nas últimas semanas, você teve o mensageiro Mercúrio viajando por ares e sua sétima casa de relacionamentos individuais e contratos legais. Um assunto de negócios poderia ter exigido alguma renegociação ou um parceiro poderia ter se mostrado menos do que e tudo o que eles pensavam ser. Agora, no entanto, seu foco muda à medida que Mercúrio mergulha em touro e em sua intensa oitava casa de segurança financeira e dinheiro de outras pessoas. Durante esse período, você encontrará muitos problemas em relação ao que é seu e ao que pertence a outras pessoas. Às vezes, esse trânsito pode ser muito difícil, mas em outras também pode trazer ganhos repentinos, portanto, mantenha-se atento e não há razão para não sair deste ciclo com uma conta bancária mais saudável do que quando você começou. Vista seu chapéu Nancy Drill e deixe a investigação começar. Mercúrio obcecado por detalhes entra em touro e em sua oitava casa investigativa até 11 de junho, soando o chamado para o trabalho de detetive. Use este ciclo que inclui um retrocesso de 21 de abril a 14 de maio para investigar suas finanças. Você pode descobrir cobranças ocultas que precisam ser canceladas ou fundos que podem ser transferidos para suas contas de investimento. Enquanto isso, sua vida amorosa esquenta sob esse feitiço sedutor, e libras acopladas podem criar um pouco mais de distância apenas para aumentar as faíscas. Como brincou Oscar Wilde, companheiro de libra, a incerteza é a própria essência do romance. O trânsito Mercúrio-Saturno de hoje fundamenta seus pensamentos, querida libra. Organizar-se em uma determinada área de sua vida pode lhe dar firmeza e conforto, reduzindo a tendência de se sentir sobrecarregado. No processo, você pode descobrir métodos para apertar seu trabalho ou rotinas. Concentrar-se em algo absorvente e despejar muita energia em um projeto que você gosta pode aumentar seu senso de propósito. Além disso, Kiron e o Sol se alinham em seu setor de parceria, e a cooperação ocorre de maneira fácil e natural. Hoje, a abertura parece a melhor maneira de se relacionar. Seus talentos ou características únicas podem estar em demanda hoje. Também pode ser um bom momento para se dedicar a um hobby ou atividade criativa. Interações pacíficas são uma meta para você agora. Você está especialmente disposto a aprender com os outros e pode haver realizações significativas sobre seus relacionamentos ou necessidades de relacionamento. Com mais honestidade consigo mesmo, as portas se abrem para a cura e o crescimento. Conexões e atrações podem ser fortuitas, e é um momento saudável para perdoar, curar e compreender. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que quer que surja na conversa ou na mente pode ser uma excelente ideia, Libra. Sua mente está girando com novas possibilidades de investir em sua vida profissional para ter mais estabilidade financeira, pois Mercúrio em Touro faz sestil com Saturno em Peixes. Se surgir a oportunidade de lançar suas ideias ou repassar seus planos, você deve atacar enquanto o ferro está quente. No entanto, você pode não se sentir muito inclinado a se comprometer com nada ainda, visto que o Sol em Ares fará conjunção com Quirão em Ares. Explore suas opções antes de tomar uma decisão. Agora é o momento de mudança poderosa, Libra, então certifique-se de ir para dentro e se envolver com um exame de consciência hoje. Reserve um tempo hoje para notar as mudanças que deseja ver e como pode implementá-las. Quanto mais você se concentrar hoje, mais forte e melhor você se sentirá no geral. Você pode se deparar com uma nova ideia que pode trazer muitos potenciais financeiros. Pense bem, Libra, e certifique-se de ler todos os detalhes antes de prosseguir. Recomenda-se buscar o conselho de alguém em quem você confia. Números da sorte. Seus números da sorte para 5 de abril são. 12, 39, 52, 37, 16, 48. Amor diário. Sua mente deve estar clara hoje em relação a todos os assuntos, Libra. Mercúrio mental, o planeta da mente e da comunicação, está girando para frente e se ligando docemente em um cestil a Saturno, o planeta da força e da permanência. Você terá muito melhor julgamento e organização em torno de seus pensamentos, sentimentos e planos. Isso pode ajudá-lo a forjar uma promessa de amor que resista ao teste do tempo. Concentre-se em discutir seus planos, ambições e esperanças com seu parceiro e concorde em trabalhar em equipe para ajudar a fortalecer um ao outro. Você se sentirá totalmente alinhado em vez de jogar em lados opostos da cerca. Hoje é o dia perfeito para você comunicar aqueles sentimentos que geralmente não se sente à vontade para compartilhar com seu parceiro. A lua está em Libra e na sua casa 1. A verdadeira conexão não é possível se você não estiver disposto a compartilhar seus segredos, mais obscuros, com seu parceiro. Geralmente pensamos que, se expressássemos certas coisas, assustaríamos nossos parceiros, mas a realidade é que, se esse for um relacionamento que vale a pena manter, na verdade apenas o aproximará. Como você pode desenvolver um acordo com seu parceiro em que promete ser transparente e honesto um com o outro, mantendo um espaço seguro um para o outro. No trabalho. Aqueles que estão envolvidos em profissões de bens de luxo parecem se beneficiar muito hoje. Mesmo aqueles que trabalham por conta própria podem aumentar suas taxas e também conseguir a quantia desejada de dinheiro. Não dê atenção a quem não te valoriza. Apenas reconheça aqueles que desejam se beneficiar de suas habilidades especializadas. A lua está em Libra hoje e na sua casa 1. Isso traz o foco para quaisquer sentimentos negativos ocultos que você tenha sobre seu trabalho que possam estar comprometendo seu potencial de sucesso. Você se permite ver as coisas que não gosta no seu trabalho. A única maneira de mudar as coisas pelas quais você está infeliz é reconhecendo-as e sendo claro sobre o que precisa mudar. É muito mais fácil trabalhar com coisas que estão em seu campo de consciência, em vez de tê-las sabotando inconscientemente sua vida. Saúde. Você precisa ter um cuidado especial com seus olhos, especialmente se seu trabalho exigir muito esforço dos olhos. As pessoas que precisam ler muito, tirar fotos ou usar o computador continuamente ao longo do dia devem fazer exames oftalmológicos e tomar os devidos cuidados. Também pode ser uma boa ideia descansar os olhos cansados por um dia e olhar para a natureza para variar, em vez de livros e telas de computador. Essa energia terrena encoraja você a trabalhar duro e fazer as coisas hoje, Libra. Você pode se sentir mais fundamentado e produtivo do que o normal. Tente começar o dia com exercícios físicos para aumentar ainda mais sua energia e ajudá-lo a se sentir mais confiante. A apatita é uma pedra que estimula o entusiasmo pela vida, permitindo que você sinta gratidão pelo mundo e pelos entes queridos ao seu redor. Leve um pedaço de apatita com você hoje para ajudá-lo a ver o mundo com uma sensação de admiração. Você já experimentou fritar a banana da terra, Libra. Ligeiramente doces e totalmente saborosas, as bananas são ricas em vitaminas A, C e B6, fibras, magnésio e potássio. Família e amigos. É vital que você agora comunique suas necessidades e desejos ao seu parceiro de maneira clara. Sua comunicação parece bastante ambígua e isso pode ter criado confusão em seu relacionamento. Este dia é perfeito para esclarecer todos os mal entendidos e renovar a vitalidade do seu relacionamento. Você também pode aprender algo de seu parceiro que é totalmente inesperado e muito surpreendente para você. O amor e todas as questões de intimidade estão prestes a ser trazidas à tona, Libra, então prepare-se para algumas conversas e experiências sérias sobre esses assuntos. Nas últimas semanas, você teve o mensageiro Mercúrio viajando por Ares e sua sétima casa de relacionamentos românticos, o que, com sorte, fortaleceu seu vínculo com alguém especial. Agora, no entanto, seu foco muda à medida que Mercúrio mergulha no sensual Touro e em sua intensa oitava casa de união de almas e experiências amorosas. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!